Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão ver esse vídeo, né? Espero que estejam tudo bem com vocês. Se não tiver, vai ficar se Deus quiser. Vamos lá nossas resenhas, né gente? Quem não conhece as irmãs Cajazeiras? As famosinhas do YouTube, né gente? Só que não são tão famosas assim, porque tem muita gente que não conhece, que não conhece. Gente, tá rolando um babado na internet. Não só foi uma nem duas pessoas, foram várias pessoas que estão comentando. A segunda irmã Cajazeira, né gente? A segunda, né? Que vocês conhecem. A segunda que fez canal. Ela, gente, não tá fazendo vídeo. Porque segundo a Cajazeira, chefe, né? A primeira, ela tá passando por um momento muito, muito difícil. E está sem celular, porque o celular foi quebrado. Aí, gente, tem muitas pessoas comentando. Até pessoas mesmo que têm amizade com elas, que eu tive conhecimento disso, que estão falando que foi uma briga que ela teve com o marido. E ele quebrou o celular dela. Gente, lembrando que essa história não foi eu que inventei. É que está acontecendo nas redes sociais, o que as pessoas estão falando. Pessoas ligadas a elas. Vocês estão entendendo? Que teve uma confusão muito grande, gente. E ele quebrou o celular dela. E ela está sem celular. Gente, nunca vi pessoa pra quebrar tanto o celular como aquele pessoal. A terceira, a Cajazeira, gente, só vive quebrando o celular, né? Segundo os inscritos, né? Que comentam muito que ela só vive quebrando o celular. Porque, gente, eu não vou mais naquele canal. Só vou quando alguém em mim... Ai, Mica, vai lá, que lá tem babado. Aí eu vou sim. Vou sondar pra pensar as rezezinhas pra vocês. Pois é, gente, é isso. Resumindo o nosso vídeo. Bem pequenininho. Que a Cajazeira 2, gente. A irmã Cajazeira 2. Teve uma discussão com o marido e quebrou o celular. E diz que está muito deprimido, viu, gente? Aí elas vêm tacar o pau em mim aqui. Se elas não querem ser comentadas, gente, não... Fechem o canal, né? Que eu duvido muito. Que eu duvido muito que elas fechem. É isso, gente. Beijão. Fiquem todos com Deus, tá bom? Um ótimo fim de semana pra todo mundo. Muita paz, muita luz. Muita alegria, muita harmonia no seu lar, tá bom? E fiquem todos com Deus. Ah, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É... Tem pessoas aqui, entrando nos comentários, que falam assim... Ai, quem é a Dona Maria? Pra ver se as pessoas respondem quem é a Dona Maria. Por isso, gente, não respondam que vocês não devem obrigação a nada, a nenhum deles. Tá bom? Beijão, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.